Acabei de chegar em Cutubinar, é um complexo histórico aqui. Os monumentos feitos de pedra, o prédio feito em pedra mais alto do mundo, construído em 1200. Acabei de comprar o meu ingresso aqui por 250 rupias. O preço para estrangeiro é 250 e o preço para indiano é 10 rupias. Então eles cobram mais dos estrangeiros aqui. E saí aqui já um guia oficial me abordou querendo cobrar 250 rupias para me explicar também. Explicar o parque. Aqui o pessoal vê que é estrangeiro, já fica de olho. Vou entrar no parque.